Ligando a enciladeira com partida elétrica. Para isso vai ser necessário uma bateria que esteja dentro das especificações. 12 volts, 18 a 36 amperes. Essa bateria da especificação você pode deixar conectada direto na máquina que ela vai recarregar enquanto a máquina trabalha. Você também pode ligar a máquina com a bateria do carro, a bateria do trator. Porém como são baterias mais fortes, o indicado é você apenas dar a partida e em seguida desconectar da máquina. Pois elas são baterias mais fortes do que a especificação e podem acabar prejudicando o mecanismo que funciona como alternador da máquina. Abra a torneira do combustível, coloque a aceleração da máquina na posição da metade para baixo para que ela fique acelerada. Agora vamos conectar a bateria. O preto é o negativo, o vermelho é o positivo. Agora você pressiona o alívio da máquina para baixo, mantenha pressionado e em seguida pode dar a partida na chave de partida da máquina. Quando a máquina der sinal de acionamento e estiver embalada, você solta o alívio e em seguida a máquina vai acionar. Você pode soltar a chave de partida nesse momento. Lembre-se, quando a máquina estiver com a bateria completamente carregada, não é necessário você soltar ou afluxar as correias da máquina. A bateria carregada já consegue dar conta de girar o motor. Caso a sua bateria estiver apresentando sinal de fraqueza ou você deseja ligar a máquina por emergência na cordinha, você precisa afluxar ou soltar as correias da máquina para fazer o acionamento do motor através desta alavanca aqui. Sempre que você for desligar a sua máquina, faça isso através do botão da aceleração da máquina, reduzindo toda a aceleração, a máquina vai desligar.